Estamos fazendo um exercício em que o aspecto de um docente e procurar ver se em nós, nós temos algum vício e o que precisamos estar também é prevaricado ou parece ser prevaricado e não olhar só para fora de nós. Eu não queria dizer nada, só estava a ouvir o João e a pensar sobre o território que escreveu para escrever os seus primeiros livros e estava-me a lembrar de uma filósofa muito finita, Tantana, que conhece mais. E estava a pensar que realmente o mal está a estar procurado. Portanto, é um todo que nós já encontramos ontem que deu um pequeno comentário na RTP2 sobre o que se passa na Círia, os prisioneiros do regime quer qualquer coisa, promete-se um estudo. Continua a discutir-se nos pais, nos mede-se nesta banalização do mal, que nos faz encarar a cronela na árvore suprema com a violência de produto. E isso mostra exatamente, isso faz parte da natureza. Isso é que as coisas se referem. Não há uma coisa só de contexto. Não, faz parte do anjo. É assim? É Ansタ Operτο Dice. É só para que você treure a racista. Eu creando que ele isso se soon der Neite. Não há duas portas. Não há duas portas, não há duas portas? Não há duas portas.